Olá, bem-vindos mais uma vez. Eu sou a professora Ana Bragas, professora na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e hoje trago-vos mais uma vez uma aula, uma aula de géneros, direcionada para a população sênior, mas também para a população muito conhecida ou em cadeira de rodas. Lembrou-se que vos tinha dito que era uma aula de atividade física, mas que era assim ligeiramente afeta? Exatamente. Então, porquê? Porque hoje a aula que vos trago aqui é baseada nas vossas AVDs. AVDs? Sim, AVDs. Atividades de vida diárias. Então, para adaptarem ao vosso dia a dia em casa, não se vão esquecer quase certeza aquilo que eu vou vos sugerir aqui hoje. Então, imaginemos aqui alguns cenários diferentes. Começando por aqui. Obviamente, pessoas com mobilidade muito reduzida ou em cadeira de rodas, sendo em cadeira de rodas, antes de iniciar qualquer exercício, trancar a cadeira, ok? Para não haver riscos de deslocações, muito importante. E então, voltando aqui ao primeiro cenário. Primeiro cenário. Arrumar as nossas compras. Uma atividade normal de vida diária. Sim, pode não ser todos os dias, não é? Mas pelo menos uma, duas vezes por semana nós ou vamos às compras ou recebemos as compras em casa. E temos que as arrumar. Então, imaginemos que vamos arrumar o arroz, ou a massa, ou o pacote de leite, grafas de água, o que for. Hoje aqui será arroz. Vamos arrumar o arroz. E, entretanto, lembramos. Olha, a professora disse que podemos fazer umas coisas giras, à partida também considerada atividade física, porque sim, estamos a trabalhar todos os nossos músculos, não é? Então, vamos agarrar nos pacotes de arroz e vamos fazer dois exercícios diferentes. Podiam ser ainda mais, mas pelo menos estes dois. Imaginemos, antes de arrumar as compras, asa, abrir a asa. Uma maneira de fixar em um ar. A professora sugere-lhe abrir a asa. Ok. Abrir a asa, entre aspas, não é? Ok. Subida e descida do braço. Sempre com a contração abdominal. Respirar também, com esforço. Deitar-me o ar fora. Ok. Primeiro exercício. Aqui, podem perfeitamente fazer dez, doze repetições. Uma a duas séries, está bem? Também, como estejam a nível físico. A seguir, o próximo movimento. Aproveitar que estamos aqui em cima e vamos imaginar a frase. É meu. É teu. É meu. É teu. É meu. É teu. Começam lá a sentir aqui o trabalhinho aqui físico. Ok? E, de seguida, arrumamos as nossas compras. Então, próximo cenário. Vamos à nossa janela. Aproveitamos que vamos à janela e, imaginando que está sempre o sol a raiar, vamos aproveitar e apanhar os tais 15, 20 minutos de sol todos os dias. Já sabem que não naquelas horas mais quentes, obviamente, mas todos os dias apanhar entre 15 a 20 minutos de sol. Muito importante. Está bem? Portanto, aproveitando e que vamos à nossa janela apanhar o sol e imaginamos outra atividade que temos que sempre fazer em casa. Também não todos os dias, mas de vez em quando tem que ser feita. E aplicamos um exercício a dois também na nossa janela. Então, mãozinha aberta e vamos imaginar que estamos a limpar os vidros. Sim? Aqui. Fazer rotação. De fora para dentro. De fora para dentro. E ao contrário. Ok? A barriguinha sempre contraída. Costas direitas. O próximo movimento que podemos fazer à janela é nos nossos vidros. Limpar os vidros. De cima. Baixo. De cima. Baixo. De cima. De baixo. De cima. De baixo. Ok? Então, cada movimento, desde que eu fiz, façam 10 a 12 repetições, se conseguirem as duas séries, então, fazendo e terminando um braço. Voltamos ao contrário e fazemos o outro braço. De salientar também mais uma situação que é, apesar de eu dizer 10, 12 repetições, imagina que têm alguma patologia, estão a sentir algum tipo de dor e que chegam às 10 ou 8 repetições e começam a sentir dor. Então, não vão para além dessa repetição. Portanto, não vão insistir na dor. Então, este, muito provavelmente, é aquilo que vocês aplicam mais, que é estar numa série de horas sentados, sentados no sofá, a ver a televisão, sentados a abordar, a fazer palavras cruzadas, a ler, ao computador, ao tablet, ao telemóvel. Portanto, muitas horas, com certeza, que vão estar sentaditos. Então, vamos também combater-se. Imaginemos, assim, este cenário que será. Estamos a ver, então, o nosso programa da manhã, da tarde, o nosso programa preferido e, da altura, existe um intervalo. Ok? Ou estão a ler, ou estão a abordar e, de repente, também têm que fazer um intervalo. Certo? Então, pessoas com mobilidade reduzida e em cadeira de rodas, certo? O que é que podem fazer? Primeiro, começar por espreguiçar, descomprimir. Podem, devem, como é que é muito bom. Espreguiçar bem. Ok? Depois, levar devagarinho as nossas orelhas no sentido do ombro. Deitando sempre lá fora. Depois, o queixo, também, no sentido do ombro. Depois, o queixo, no sentido do peito. Isso. De seguida, mãozinha no ombro e vamos rodar. Espreguiçar. Para trás. Depois, ao contrário. Para a frente. Isso. Cotovelos apontados para um lado. E sobe e desce. Isso. E voltamos a espreguiçar. Espreguiçar. É isso. Os nossos pulsos, também. A rodar. A rodar. E abrir e fechar. Então, de seguida e agora direcionado para a população sénior. Portanto, em que não tenham mobilidade produzida e, obviamente, não estejam em carreira de rodas. Esta última parte será degrafinada para... Estou a ver a televisão. Estou a ver o tal programa. Apareceu o intervalo. Não daqueles intervalos gigantes, como sabemos que alguns têm. Mas, naqueles pequenos intervalos. Então, o que é que podem fazer? Levantar do sofá. Olha. E volta a sentar no sofá. Só que não fica lá várias vezes. Então, sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Então, aqui, dez, doze repetições. Mas, depende muito também de como estejas no nível de condição física, obviamente. E foi aquilo que eu já disse anteriormente. Se imagina, aos oito, ou a partir dos oito, comecei a sentir dor. Então, não vai aos nove, não vai aos dez. Sempre, até onde se sentem bem. O limite, digamos assim, poderá ser doze repetições. Uma série, ou duas repetições. Ou duas séries, ok? Então, este será o primeiro daqueles que estão sentados. No sofá ou na cadeira. A cadeira, se não estiver no sofá, provavelmente. A seguir, em pé. Intervalo e... Marchar. Ok? Com alguma energia? Sim. Aqui podem alongar um pouquinho mais entre 30, 40. Mas, a contar, podem contar em voz alta. Um, dois, três, quatro. Sempre é mais dinâmico. Não é monótono. Sim. Deitando o ar fora. De uma maneira mais inérgica. Mas, imagina que não estão assim tão bem, em nível de condição física. Então, ok. Mais calmo. Certo? Aqui. Ok. Muito bom. Então, quando estamos no tal intervalo, apenas aqui, pedale. Ok? Aqui. Reparem. Se sentirem-se mais confortáveis, colocam uma almofada na região lombar. Ok? Então, eles estão aqui a fazer este movimento. E... Aqui. Então, novamente o mesmo. Uma a duas séries. Dez a doze repetições. Mas, sempre se sentindo confortáveis. Ok? Então, próximo cenário. Imagina. Vamos à nossa casa de banho. Puser o que tiveram que fazer. Certo? À nossa casa de banho. Pegamos na nossa toalha de rosto. Certo? Que está a pé de nós. Toalha de rosto. E, em frente ao espelho, para termos uma melhor noção do movimento que estamos a fazer. Vamos imaginar. Imaginar e fazer mesmo. Torcer a nossa toalha. Ok? Torcer. Como se ela estivesse encharcada. Mas, não está ali. Ela vai estar seca. Mas, como se estivesse encharcada. E vamos torcer com muita energia a nossa toalha. Ok? Tentei fazer também entre dez ou doze repetições. Um a duas séries. Aqui. Com muita força. Certo? Então, em seguida, na mesma, na casa de banho. E na mesma, com a nossa toalha seca. Certo? Vamos esticá-la. E imaginamos que ela é um remo. Certo? Um remo. Um remo. Um remo de canoa, barco. Ok? Então, esticadinho. Bem esticadinho a toalha. Os nossos braços também. Uma contração bem abdominal. E vamos aqui. Remar. Frente, trás. Frente, trás. Frente, trás. Frente, trás. Deitando o ar fora. Isso. Um lado para o outro. Ok? Aqui também, entre dez ou doze repetições, uma a duas séries. Obviamente, sempre como se sentem. Se sentirem bem, então, fazem as duas séries, certo? Se não, apenas uma e muito bem. Portanto, na casa de banho, também é possível nos lembrarmos. Ok, também aqui podemos fazer exercício físico. Portanto, como vê, houve vários cenários que eu fiz aqui convosco hoje. Não há desculpa propriamente para não fazer ou para não ter nenhuma dinâmica a nível da atividade física. Esta, extremamente lúdica, mas muito, obviamente, voltada para a vossa condição física. Estando muito tempo em casa, a parte muscular vai-se ressentir. Portanto, aquilo que se pretende é que os vossos músculos sejam motivados e sejam trabalhados, apesar de estarmos em casa. E desejo a todos uma boa saúde e mantenham-se saudáveis.